Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a você, Mônica, aqui da Wall Street Invest do dia 6 de janeiro de 2021. Hoje os mercados internacionais amoecem em terrenos mistos, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa e tanto na parte asiática. Nós temos que nos Estados Unidos o índice SP500, que é o principal índice que nós temos lá nos Estados Unidos, nesse momento cai 0,37%. O índice Nasdaq, que é o índice da tecnologia, cai 2,14%. O índice Dow Jones sobe 0,20%. Por que o índice Nasdaq cai bastante? Porque nessa madrugada aconteceu umas eleições para o Senado lá da Geórgia, lá no Estado, lá no Estado americano, em que os republicanos estão perdendo nesse momento para os democratas. Portanto, há 50% de 50-50 para republicanos e democratas, porém, o vice-presidente e o atual presidente dos Estados Unidos, eles são democratas, fazendo assim que a parte das decisões sejam mais visadas para os democratas. Sendo assim, mais estímulos, que é o planejamento dos democratas, mais aumento de impostos para as empresas de tecnologia. Portanto, as empresas das Nasdaq estão caindo nesse momento. O índice DAX da Alemanha, nesse momento, sobe 0,50%. O índice FTC do Reino Unido sobe 2,35%. Por quê? Porque pode haver muitos estímulos monetários nos Estados Unidos. Isso faz com que as bolsas europeias subam. Nós temos também que o índice WTI, que é o índice do petróleo, é o peso do petróleo, nesse momento, sobe 0,72%. E o índice A50, que é o índice da China, subiu 1,63% e já faz muito tempo que o índice A50 da China continua subindo. Ontem nós tivemos uma alta aqui no Brasil, onde nós tivemos o Ibovespa, teve uma alta de 0,44%, batendo 119.376 pontos, depois de cair a 118.834. Então, bons jogos a todos e até amanhã.